Maldurmo o cego on, hoje o clima é tenso Desande com essas dona, viver o meu momento O uísque tá sem gelo, eu nem importo mesmo Eu quero ela sim, subindo e descendo Fumaça com a boca, com a bala ela se solta Mais uma noite louca, hoje não tem mais volta É plena madrugada e o grave estralando É frita que cês falam, eu tô fritando Eu tô fritando Eu tô fritando De dia dormindo, a noite eu tô fritando O mocegão tá solto com as gatas se gastando Macas no pescoço e elas me arranhando Mais uma noite louca, com essas mina eu tô virando Desce que vai, desce que vai Descendo aqui pro pai Desce que vai, desce que vai Descendo aqui pro pai Pro pai, pro pai, pro pai Maldurmo o cego on, hoje o clima é tenso Desande com essas dona, viver o meu momento O uísque tá sem gelo, eu nem importo mesmo Eu quero ela sim, subindo e descendo Fumaça com a boca, com a bala ela se solta Mais uma noite louca, hoje não tem mais volta É plena madrugada e o grave estralando É frita que cês falam, eu tô fritando Muleque é pequena, mas o sonho é grande O dinheiro é pouco, mas é limpo que expande Viradas de terça, no clima alombrado Essas mina me queixa, ou o pai tá ousado Loirinha descendo no grau, isso já é culpa da vodka Mistura com beijo na cama, favoreço o que elas gostam Desbloqueadas, dentro do carro Alucinadas, noites em claro Mal durmo o cego on, hoje o clima é tenso Desande com essas dona, viver o meu momento O uísque tá sem gelo, eu nem importo mesmo Eu quero ela sim, subindo e descendo Fumaça com a boca, com a bala ela se solta Mais uma noite louca, hoje não tem mais volta É plena madrugada e o grave estralando É frita que cês falam, eu tô fritando É frita que cês falam, eu tô fritando Augustus, eça novo É isso novo, pôr Fumaça com a boca, hoje oGO Obrigado.